Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que Jesus já me comprou. Não adianta, Satanás, não adianta, pelo sangue de Jesus lavado estou. É, meus irmãos, eu era escravo de Satanás, portador de uma legião de demônios. Eu fui chefe de vários terreiros, enganado pelo inimigo das nossas almas, pensando que estava trilhando o caminho reto. A minha vida era um tormento. Embora tivesse feito um pacto com Satanás para melhorar de vida, cada dia piorava mais. Estava submergindo, já prestes a morrer. Foi quando o Senhor Jesus falou comigo em uma noite, Manoel, eu tenho um plano em sua vida. Ah, meus irmãos, era uma voz diferente das que eu costumava ouvir. Sentia a verdadeira transformação naquele instante. As correntes malignas de Satanás foram destruídas por Jesus Cristo. E aquela mesma voz que falou comigo, me deu força e poder para dizer. Lá no deserto, Satanás, gostei atrevido, do alto monte pra Jesus, assim falou. Tudo te entrego, se prostrado me adorares, suas ofertas meu Jesus não aceitou. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta, não adianta que Jesus já me comprou. Não adianta, Satanás, não adianta, pelo sangue de Jesus lavado estou. Aquele muro que pra mim tu levantaste, o meu Jesus com a espada derrubou. Não adianta que tu estás derrotado, pelo sangue de Jesus lavado estou. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta, não adianta que Jesus já me comprou. Não adianta, Satanás, não adianta, pelo sangue de Jesus lavado estou. 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 Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré O meu Jesus não está crucificado Tem um madeiro na parede pendurado O meu Jesus ele é vivo e tem poder Pra pisar os capirotos que aqui aparecer Fogo no diabo da cabeça aos pés Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Nós temos um Deus que é vivo e poderoso Com este povo de mãos dadas ele está Quando o diabo manifesta toma fogo Leva o carimbo da casa e para o inferno vai voltar Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Pois o diabo é um espírito atrevido Bicho maldito todo cheio de ilusão E todo aquele que fizer sua vontade Também cai na vaidade e fica pra tribulação Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Fogo no diabo da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Quem manda o povo santo é Jesus de Nazaré Prepara-te, ó minha noiva querida Lembra-te que por você eu entreguei minha própria vida Eu vou buscar-te, minha promessa não falha Estou esperando só a ordem do meu pai Conserva, conserva a tua roupa sempre limpa E nunca te esqueça, noiva querida, que você é minha Grande amor, por você eu tenho provado Pra te resgatar, carreguei um madeiro muito pesado Eu vou buscar-te, minha promessa não falha Diz o Senhor, estou esperando só a ordem do meu pai Conserva, conserva a tua roupa sempre limpa E nunca te esqueça, noiva querida, que você é minha Prepara-te, ó minha noiva ataviada Velando por ti, eu estou E não penso mais em nada Eu vou buscar-te, minha promessa não falha Eu vou buscar-te, minha promessa não falha E nunca te esqueça, noiva querida, que você é minha Conserva, conserva a tua roupa sempre limpa E nunca te esqueça, noiva querida, que você é minha E nunca te esqueça, noiva querida, que você é minha Conserva, conserva a tua roupa sempre limpa E nunca te esqueça, noiva querida, que você é minha Deus, pra onde vai este mundo? Tão cruel e morimbundo, virando as costas pra o Senhor Deus, tem piedade da gente Ainda existe alguns tementes que conhecem o seu amor Deus, em tudo eu sinto a tuas mãos a me guiar Na criança, a flor, as estrelas Até mesmo o domínio sobre o mar A chuva a cair, o vento a me tocar O canto do passarinho, o brilho do teu olhar Deus, em tudo eu sinto a tuas mãos a me guiar Na criança, a flor, as estrelas Até mesmo o domínio sobre o mar Até mesmo o domínio sobre o mar A chuva a cair, o vento a me tocar O canto do passarinho, o brilho do teu olhar Ah, Deus, meu Deus, Deus, meu Deus, Deus, oh grande Deus Senhor, a minha alma está preda A minha alma está batida, sem guarida, até quando, até quando, Senhor? Senhor, a minha alma está batida, sem guarida, até quando, até quando, Senhor? Senhor, Deus meu, responda a minha oração, dê conforto ao meu coração, pois as lutas querem me acabar. Deus meu, responda a minha oração, dê conforto ao meu coração, pois as lutas querem me acabar. Eu sei que o Senhor é o meu bastor, e nada, nada me faltará. Mesmo que eu andasse no vale da morte, o Senhor sustenta a minha sorte, e por Ele eu hei de batalhar. Mesmo que eu andasse no vale da morte, o Senhor sustenta a minha sorte, e por Ele eu hei de batalhar. O Senhor sustenta a minha sorte, e por Ele eu hei de batalhar. O Senhor sustenta a minha sorte, e por Ele eu hei de batalhar. O Senhor sustenta a minha sorte, e por Ele eu hei de batalhar. O Senhor sustenta a minha sorte, e por Ele eu hei de batalhar. O Senhor sustenta a minha sorte, e por Ele eu hei de batalhar. Nasceu quem tanto a gente queria, morreu quem tanta gente odiou. Mas eis que no terceiro dia, aleluia, o Filho de Deus ressuscitou. Sofreu, sofreu, mas não desanimou, sua filosofia é o amor. E aqueles que lhe seguiram, jamais perdido ficou. E lá na cruz do calvário, foi a última prova do seu grande amor. Sofreu, 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 mas não desanimou, sua filosofia é o amor. E aqueles que lhe seguiram, jamais perdido ficou. E lá na cruz do calvário, foi a última prova do seu grande amor. E aqueles que lhe seguiram, jamais perdido ficou. E lá na cruz do calvário, foi a última prova do seu grande amor. E aqueles que lhe seguiram, jamais perdido ficou. E lá na cruz do calvário, foi a última prova do seu grande amor. E aqueles que lhe seguiram, jamais perdido ficou. E lá na cruz do calvário, foi a última prova do seu grande amor. Amigo, sente aqui ao meu lado, escute um pouco o passado. Amigo, espere que eu vou te contar, de alguém chamado Jesus Nazareno. Amigo, quem devolveu a vida a Lázaro, e libertou o gadareno. Amigo, ele é o filho de Maria, o unigênito de Deus. Eu ouvi a sua voz, vinde a mim, ó filho meu. Amigo, a minha vida era mesmo assim. E parecia não ter fim, o vazio que me fazia chorar. Até que um dia eu encontrei, com este Jesus amado. Ele me deu vida nova, e apagou os meus pecados. Amigo, ele é o moço Nazareno, quem devolveu a vida a Lázaro, e libertou o gadareno. Amigo, ele é o moço Nazareno, quem devolveu a vida a Lázaro, e libertou o gadareno. Ele é o filho de Maria, o unigênito de Deus. Amigo, eu ouvi a sua voz, vinde a mim, ó filho meu. Amigo, a minha vida era mesmo assim. E parecia não ter fim, o vazio que me fazia chorar. Até que um dia eu encontrei, com este Jesus amado. Ele me deu vida nova, e apagou os meus pecados. Amigo, ele é o moço Nazareno, quem devolveu a vida a Lázaro, e libertou o gadareno. Amigo, ele é o moço Nazareno, quem devolveu a vida a Lázaro, e libertou o gadareno. Amigo, ele é o moço Nazareno, quem devolveu a vida a Lázaro, e libertou o gadareno. Meu Deus, como este mundo é cruel. Pois suas doçuras se transformam em fé, e só em ti encontro o verdadeiro amor. Meu Deus, por favor, fale comigo agora. Quando vem pra me levar embora, pois se não quero mais ficar aqui. Meu Deus, por favor, teme a tua mão. Pois já não sei quem é o meu irmão. Pois se quase todos querem, querem me destruir. Vem logo, Senhor, já não aguento mais esta terra. De tanto desamor e guerra, de tanto desamor e guerra, por favor, é pra mim, para ti. Vem logo, Senhor, já não aguento mais esta terra. De tanto desamor e guerra, de tanto desamor e guerra, por favor, é pra mim, para ti. Vem logo, Senhor. Vem logo, Senhor. Vem logo, Senhor. Vem logo. Vem logo. Eu andei tão sozinho, sem paz, sem carinho, sem alguém para amar Perdido no mundo vaguei, mas enfim encontrei quem me deu um lar Sim, é Jesus, ele breve virá e para o céu ele vai nos levar Este jovem amigo que eu te apresento é mesmo assim Se você quiser ir com ele, então te prepare antes que chegue ao fim Sim, é Jesus, o amigo tão real Ele é assim, ele vive em mim, ele é legal Sim, é Jesus Ele breve virá e para o céu ele vai nos levar Este jovem amigo que eu te apresento é mesmo assim Se você quiser ir com ele, então te prepare antes que chegue ao fim Sim, é Jesus, o amigo tão real Sim, é Jesus, o amigo tão real Sim, é Jesus, o amigo tão real Pastor, o lobo pegou ovelha e levou pra sua aldeia Se é tua, vai lá buscar Pastor, eu também fui iludido por este lobo maldito Mas os grilhões rebentaram Tenho pena desta ovelha desgarrada Ela não sabe de nada, mas pertence ao Senhor Esta ovelha já pertenceu ao seu rebanho Mas eis que de dia tamanho o lobo feio e arrebatou Mas meu pastor é o pastor dos pastores Buscou a sua ovelha e ao redio ela tornou Mas meu pastor é o pastor dos pastores Buscou a sua ovelha e ao redio ela tornou Pastor, o lobo pegou ovelha e levou pra sua aldeia Se é tua, vai lá buscar Jesus, Jesus, Jesus Tu és a minha canção Jesus, Jesus, Jesus Tu és a minha canção Graça e louvor existe em teu nome, Senhor Graça e louvor existe em teu nome, Senhor Como eterno, como é sublime Conhecer-te em tua luz Posso me proteger em tua graça, Jesus Posso me proteger em tua graça, Jesus Quando as dores a mim vem E o mundo não me pode entender Busco em ti, Jesus Força e direção Para o meu viver Busco em ti, Jesus Busco em ti, Jesus Força e direção Para o meu viver Busco em ti, Jesus O inverno já chegou O sol não brilha mais Não sei cadê o amor Ando à procura da paz O mundo não conhece O que ele mandou fazer Milhares estão morrendo Mesmo antes de nascer E de pregar o evangelho Jesus Jesus Disse assim Eu sou A verdade E a luz do mundo A paz Só encontra em mim O inverno já chegou O sol O sol não brilha mais Não sei cadê o amor Ando à procura da paz O mundo não conhece O que ele mandou fazer Milhares estão morrendo Mesmo antes de nascer E de pregar o evangelho E de pregar o evangelho Jesus Disse assim Eu sou A verdade E a luz do mundo A paz A paz Só encontra Em mim O inverno já passou O sol voltou a brilhar O sol voltou a brilhar Encontrei com o meu Salvador E no céu Eu vou morar, o inferno já passou O sol voltou a brilhar